Eita, gente Pra fazer arrastão na pista, vou mandar meu coreiro Nós é piloto de fuga igual Dominique Toretto Vou dando uma patricinha que é formada em direito Só me chamar de neném se deixar o mama ser o peito Já passei numa brava não que faz a régua do jaca Toda a virtude tá no pitch, ele vai sair de massa Com a vadia me xicando eu achei ela muito guapa Me pede leixo na boca e ainda me chama de papo 80 gramas num pingente, olha que eu nem tô rico Mas se ficar não vou sumir minha referência é de dico Eu não escuto seu som porque o meu vidone é pinico Eu não curto simpatia nem Judas e talarico Não é copse, não é mas me siga e vai te manter gelado Costuro broca tipo freckstand, te deixo em pedaço Tomando um balão por minuto, todo dia é um maço Esses caras quebra a cabeça pra fazer o que eu faço A minha vadia é baixinha igual a Isis Valverde O meu estúdio é tipo uno, eu sempre aperto em verde Fomei tanto que meio um balde d'água mata meu cinto Fomei tanto que só vem elefante escala do bairro A dona paranga vem escala na parede Uma boa piranha me fez parar de comer a vez pra sempre Ô putinha você sabe bem que atravessa Na divisa ela passou batido com toda merda Tá trabalhando na Mary Kay a groc dela Tem bons motivos pra maquiar sua testa Me sinto o ministro do opióide Conquistalha manipuladas e também walk Ele caiu pro lado quando pegou numa groc Tico um atentado, todos os seus manos vão ver a morte Quando eu segui a novinha com a blunt blueberry Ela quer ver meu extrato não é coisa que se pede Ela sabe do meu status, na minha vila eu couro ferro Faz discador formado, minha pete acha o meu placo Deixei a puta mansa depois do cartão clonado Eu só vou usar aliança se ela for me dar oi Ela quer ter uma herança por isso que tá do lado É o colhedor, a novinha type Beyoncé me pedindo mais dos asas Minha novinha produzida e a sua toda acabada Tô gastando muita grana mas parece que não acaba Esse boy falando tanto mas ele sabe de nada Tem três eclipses que eu não bebo água Eu só tô tomando império, ela só tomando bala Todo dia encantando uma nova danadinha Todo dia gravadoras me chamando pra contratar Eu mudo o jogo, isso é um fato, todo mundo já tá vendo O que que tá fazendo a onda, todo mundo tá sabendo Rex na mochila, com esses asas eu já cochilo Minha puta é toda chique e ela anda cheia de brilho Minha puta é exigente, não vai na Riachuelo Minha puta é indecisa, sempre muda de cabelo Essa novinha se interessa só porque eu lavo dinheiro Essa moleque é astuta, eu sou da Bahia Eu tô se trai, trouxe drogas, trouxe tudo que importa Olha essa maconha, me deixou com a cara torta Tenho contato, sou exterior, me oferecendo cor Pega, põe na mala, bota no voo esporte Esse mano me tirando, vai ter parente de Lula Deus o tem, eu não vou ficar batendo palma com a maluca Eu vi que ele me ameaçou, eu quero ver se é isso tudo Eu tô na área desse mano, assombro ele igual um vulto Vá dias no meu celular, eu já conheço a tática Ela quer algo pra deixar lá as machas 7 gramas de maconha e duas semi-automáticas Parece até uma conta de matemática Tira Boa, Rádio Boa 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 Obrigado.